O Panequinho na Estrada O Panequinho na Estrada O Panequinho na Estrada Cresce, me ensina a cantar É de tanta desgraça, mas muito de você ensina Capoeira, simples irá Você empresta Você ensina Posso tirar Mas liberdade só pode se esperar O panequinho na estrada O papalá e pra cá Veja que coisa mais linda O panequinho começa a mandar O panequinho na estrada O papalá Veja que coisa mais linda O panequinho começa a mandar Começa a mandar, começa a mandar Já começa a mandar Cresce, me guinha, me abraça Cresce, me ensina a cantar É de tanta desgraça, mas muito de você ensinar Capoeira, simples irá Cresce, me guinha, me abraça Você empresta Cresce, me guinha, me guinha Você ensina Cresce, me guinha, me guinha Cresce, me guinha, me guinha Você empresta As liberdade só pode se esperar Tchau, tchau, tchau